Olá, você acredita em adivinhação e profecia? Essa porção da Torá traz uma visão enigmática para o tempo. Chegamos a uma nova porção da Torá, que na verdade não é uma, são duas. Em alguns momentos nós lemos duas porções juntas da Torá e esse é um desses momentos. Esse tema da pergunta é um tema bem profundo, até diria popular também. A grande maioria das pessoas em algum momento já foi ou já pensou em procurar um vidente, alguém que pudesse fazer uma adivinhação, um mapa astral, qualquer uma desse tarô, alguma técnica que pudesse te ajudar a prever, a conhecer o futuro. Então é interessante a gente entender que dentro dessas duas porções há uma resposta valiosa através do código. E vamos começar então com o código do dia. E o código aqui é simples hoje, ele fala não adivinhareis, não pressageareis. Quer dizer, o que a Torá está falando para a gente aqui? É muito importante a gente compreender. Porque ela não está dizendo que você não pode ir em alguém, em um mestre, para olhar o futuro. Ela está falando que adivinhação é muito diferente de habilidade profética. O texto da Torá é muito claro em falar isso. Mas qual é a diferença? A diferença é quem está fazendo. Muita atenção. Eu falo com meus alunos, para mim mesmo, a vida inteira, né? Mas eu falo muito com meus alunos sobre isso. Tem que ter muito cuidado. Você vai numa pessoa e a pessoa vai abrir um mapa astrológico, um tarô, ou pessoa um vidente, o que for. Ela vai falar coisas que vão ficar na sua cabeça. Se essa pessoa não for realmente um mestre espiritual, alguém que dedica a sua vida em todos os aspectos que nós estudamos aqui, na semana inteira com a Torá, o ano inteiro, todos os dias, o perigo é muito grande. Então, talvez fosse bom assim como exemplo. Eu, durante muito tempo na minha vida, tenho até um livro dedicado a essa pessoa, tive o Ravne Runia, que foi um dos meus grandes mestres na minha vida. E ele era o maior vidente, o maior profeta que eu já ouvi falar. Nunca vi nada parecido. Fui conhecê-lo lá em 1990. E era um mestre incrível. E quando eu estive com ele, foi incrível, porque ele chegou, eu estava, era muito jovem ainda, eu tinha 22 anos, 23 anos, e a minha empresa de informática estava no cume do sucesso, estava bem, eu estava muito bem empresarialmente. E, embora desde pequeno eu fosse muito, muito espiritualizado, naquele momento eu como estivesse descansando disso na minha vida. E ele falava, você ainda vai ser um mestre espiritual, vai trabalhar de quipar na cabeça. Eu ouvi aquele, eu ri muito, eu falei, ó, você está enganado, está vendo alguma outra coisa. E aí, olha eu aqui de quipar na cabeça, sei lá, 15 anos depois, ou 20, 15 anos depois que eu comecei a usar o quipar e dar aulas espirituais. Então, é interessante porque, mas ele era um mestre de verdade. Ele era um grande mestre, ele cuidou, que eu saiba, de 20 e tantas crianças de rua. Quando eu conheci, tinham duas na casa dele, sabe? Era um verdadeiro mestre espiritual. Mas se a pessoa não é, como tantos que a gente vê por aí, são pessoas que aprendem um pouquinho exercício de futurologia, olha o perigo de você entregar na mão dela, falar sobre o seu futuro, o que vai acontecer, o que não vai, aquilo fica na cabeça. Tanto que quando o meu mestre morreu, há muitos e muitos anos atrás, eu fiquei assim tão carente, tão órfão do mestre, que eu falei, poxa, vou procurar uma outra pessoa. Passaram alguns anos, alguém me indicou uma pessoa, era uma taróloga, né? E ela veio no meu espaço, no meu escritório, e olha, depois de meia hora de consulta, assim, nem menos, eu falei, por favor, vai embora. Eu não posso ouvir mais nada. E eu senti que estava diante de uma pessoa que não era uma mestre, falando com ela, me deixando em dúvida, e durante meses aquilo ficou na minha cabeça. Então, a Torá é bem clara. O que a gente tem que fazer? A gente deve realmente pensar sempre no dom profético, nem no adivinhação. E que se você for ouvir alguém em algum momento, se você mesmo quisesse transformar em uma pessoa dessa, seja também um mestre espiritual. E tem uma outra questão, que é muito bacana, que são duas porções da Torá. E uma fala a Hareimot, e a outra Kedoshim. Se a gente lê como uma coisa só os nomes das porções, vai dar santificado após a morte. E é uma coisa muito interessante, um outro aspecto da semana que pede, que na verdade não está tão diferente uma coisa da outra. As pessoas, em geral, são santificadas só depois que elas morrem. Essa é uma verdade. Inclusive, vários mestres que a gente cultua nos dias de hoje, nos seus tempos, não eram mestres, não. Não eram considerados desse jeito. Depois que eles morreram, às vezes, centenas de anos depois, que eles viraram santos. Então, há um perigo aí muito grande. A Kabbalah ensina pra gente. Que a gente tem que aprender a santificar em vida também. Esse é um aspecto primordial. Eu posso falar desse meu mestre que eu acabei de citar. Depois que ele morreu, hoje, quando eu encontro alguém, falo, nossa, como ele era incrível, incrível, faz elogios. Mas, na época, eu não sei se era assim. Eu tive a oportunidade, Deus me abençoou, de eu ter sido muito bondoso com ele quando ele precisava. Eu estava sempre ali, né? Mas, se eu pudesse, eu juro que eu ainda faria o dobro, se eu pudesse voltar o tempo. Então, é uma questão muito importante. Aprender a santificar em vida. E não só os mestres espirituais. Aquele que nós amamos, que moramos com a gente, nossos amigos mais queridos, nossos professores queridos. Em geral, a gente não dá o valor que deveria dar em vida. Esse é um outro recado da porção muito importante. A gente precisa, realmente, ter uma responsabilidade com a espiritualidade, tanto com a questão do dom profético, quanto a questão de santificar a vida como um todo. O Kedoshima, que é uma das porções, é santificar. É isso que ela fala. E agora, a gente vai fazer uma prática para aprender, também, a santificar, no dia a dia, as questões da nossa vida. Então, nós vamos encerrar essa aula, que fala de um tema tão importante, quanto a desenvolver o mestre interior, o dom profético, e também a santificação em vida, fazendo um mantra. Vamos fazer três vezes um mantra, que já tem três vezes a mesma palavra, que é Kadosh. Kadosh é santo, santificado. Palavra que tem muita força em Hebraico. Vamos preparar, fazer três vezes juntos. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. A gente abre os olhos. A gente, quando estamos mais santificados, próximo do Sagrado, desejo uma ótima semana. Shavua Tov! E aí A gente abre os olhos. A gente abre os olhos. Legenda Adriana Zanotto